Que acaba de chegar, a Delegacia de Homicídios prendeu a poucos instantes uma personagem de histórias variadas já mostradas no Balanço Geral. Dá uma olhada, ela tá bem diferente, tá? Juliana, Juliana Aparecida de Almeida, lembra dela? Ela tá sendo presa porque ela é acusada de ter participado da prática de um homicídio aqui na Guilherme de Almeida, numa praça, há pouco mais de dois meses. Só que a Juliana já foi personagem aqui no Balanço Geral de uma história emblemática na região central. Se lembra? Ela tava no Mocó e ela foi deixada numa vala pra morrer. Se lembra? Ela passou quase dez horas nessa vala, sem água, sem comida. Foi agredida e é resgatada nessa imagem aí por socorristas do SEAT, por homens do Corpo de Bombeiros, o pessoal do SAMU no local. E aí a polícia chega a informação de que a Juliana, por engano, foi agredida por um traficante que achava que era ela que estava devendo o dinheiro de drogas pra ele. Mas parece que ela sim estava sendo ameaçada por um traficante. E num acordo com este traficante, ela teria sido contratada junto com o namorado que permanece foragido pra matar Karina Ribeiro de Souza, de 30 anos, que foi encontrada a morte, tá vendo imagens da Karina aí, no dia 18 de outubro na Praça da Juventude, como eu disse, Zona Sul de Londrina, ali na Guilherme de Almeida, tá? Os dois teriam cometido esse crime aí, está vendo imagens da Praça no dia, do local onde esse corpo foi encontrado. Esta mulher encontrada morta também seria viciada em drogas. No dia, uma travesti foi presa. E esta travesti foi reconhecida porque câmeras de segurança da Praça, que a polícia teve acesso, mostram que no dia do crime, um dos autores estava mancando. E por conta disso, esta travesti foi presa, está vendo imagens aí do momento em que ela é detida. E quando ela sai, ó, a gente percebe que ela sai mancando, foi justamente por essa característica que a polícia conseguiu chegar até esta travesti, a primeira pessoa presa dessa história. Namorado da Juliana foragido e Juliana presa. De novo a imagem, por favor. No momento que ela desce da viatura. A Juliana foi presa agora há pouco pelos investigadores da Delegacia de Homicídios. Olha só, ela vai deixando a viatura, ela está de boné, ela está de cabelos curtos. Ela está presa, repito, pela participação no homicídio. O repórter Rafael Machado está ao vivo na Delegacia de Homicídios e me traz as informações que acabam de chegar dessa história. Rafa, como eu disse, uma personagem de uma história emblemática aqui. Eu não mostrei, mas deve ter imagem aí. A gente chegou a ouvir a Juliana, depois de ter sido agredida, deixada nessa vala. A gente chegou a ouvir a Juliana na casa dela, conversamos com a mãe dela. A família pedia ajuda. Quando a gente ia imaginar que ela voltaria para o mundo do crime, o pior, né? Poderia trocar a vida de alguém por uma dívida que ela tinha de drogas. Para a polícia, não há dúvidas, Rafa, de que ela tem participação na prática desse homicídio aqui na Zona Sul? Não, Juliano, para a Polícia Civil, a Polícia Civil tem a plena convicção de que a Juliana Aparecida de Almeida realmente foi uma das participantes desse homicídio da Carina Ribeiro de Souza, lá na Praça da Juventude, na Zona Sul da cidade. Agora, Juliana, a principal prova até o momento que a polícia tem é de que a faca usada para assassinar a Carina, até porque ela foi encontrada com diversas perfurações no pescoço, seria a da Juliana. A Juliana foi trazida hoje cedo aqui, finalzinho da manhã, para a Delegacia de Homicídios, ela já prestou depoimento, o doutor João Reis acabou de contar para a gente informação exclusiva, né? De que ela negou participação no crime, já prestou depoimento, disse que foi ajudar a Carina, disse que outra pessoa participou realmente desse homicídio, mas também não deu muitos detalhes a respeito da possível participação do namorado dela, o primeiro nome dele seria Fernando, que continua foragido e também está sendo procurado pela polícia civil. Ele está com mandado de prisão temporária também, expedido pela justiça, e falta apenas a prisão dele, o Juliano, para finalizar esse quebra-cabeças. Rafa, é importante deixar claro, então, a Juliana tem mandado de prisão em aberto, ou seja, ela fica presa, assim como a travesti que foi pega dias atrás, está presa. Permanece foragido o namorado, mas a Juliana fica atrás das grades. Mesmo legando participação no crime. Exatamente, Juliana. Ela fica presa porque a polícia civil já havia solicitado a primeira vara criminal de Londrina, que julga homicídios aqui na nossa cidade, e a justiça acabou aceitando os argumentos, expediu esse mandado de prisão temporária, e por isso a Juliana fica presa. Ela já foi encaminhada lá para a cadeia pública feminina de Londrina, que fica no Jardim Bandeirantes. Vamos ouvir um trechinho, Juliano, da rápida entrevista que a Juliana deu aqui, quando saiu da viatura da polícia civil. Vamos acompanhar um pedacinho. O viado estava batendo nela, e eu peguei e falei, o que está acontecendo aí? Eu tinha acabado de dar um trago, falei, aí vocês estão querendo chamar a polícia? Aí eu peguei, catei e entrei. No que eu entrei, o viado falou assim, ah, ela está caída. Ajuda ela, que ela está em cima. Ela segue negando qualquer participação no crime, se quando ajudou ela, nem ferida ela estava. Mas você conversou também com o delegado João Reis, responsável por essa investigação, e ele não tem dúvidas de que ela teve uma participação ativa no crime, né? Exatamente. Até porque a arma utilizada para assassinar a Karina, no caso uma faca, possivelmente seria, segundo a polícia civil, da própria Juliana. Vamos acompanhar então um trechinho da fala do delegado João Reis, que é o responsável por este caso, Juliano. Ela negou a participação no crime, mas ele disse que estava no local da morte, viu a situação, teria tentado ajudar ali a vítima, mas ela não foi a autora da facada e não teve participado do crime. A informação que nós temos é que a faca utilizada no crime era dela, ela acabou indo embora depois com essa faca, então, assim, há diversos indícios contra ela, embora ela tenha negado a participação no crime. Falta o namorado dela, né, ele é suspeito também de participar do crime, o especialista ainda não conseguiu localizá-la, mas nós sabemos que ele mora na região sul, e caso alguém tenha alguma informação, pode ligar aqui no 3329-1835, que é o WhatsApp, e nos dá informação sobre onde ele está agora. Bom, segue sendo procurado então o Fernando, namorado da Juliana, que seria o terceiro participante, a loja da própria Juliana e dessa travesti, seria o terceiro responsável pela prática desse homicídio na Praça da Juventude, aqui na Zona Sul de Londrina. O Rafa, a polícia acredita que vai chegar até ele nas próximas horas? Porque a princípio a polícia imaginava que ia encontrar ele junto com a Juliana, né, que eles estavam fugindo juntos, mas pelo jeito em algum momento eles se separaram. Sim, Juliana, a polícia civil está bem perto de prender esse rapaz, que o primeiro nome dele seria Fernando, ele continua sendo considerado foragido da justiça, até porque tem um mandado de prisão expedido contra ele. A polícia civil então espera cumprir a prisão dele, quem sabe até nas próximas horas, nos próximos dias, para que esse caso então seja definitivamente encerrado. Uma coisa importante, só Juliana, nós também questionamos o delegado, se a Karina eventualmente teria participado daquelas agressões contra a Juliana quando ela foi jogada no poço. Mas o delegado descartou qualquer ligação entre essas duas situações. É com você. É aquela história, Rafa, por mais difícil que seja uma história dessas, a gente começa a imaginar que a maior possibilidade é aquela mesmo. Ela usou do fato de estar em liberdade para assassinar essa mulher, junto com o namorado, junto com aquele travesti, para que pudesse ficar quites com a dívida que ela tinha com o traficante. Ela trocou a morte dessa mulher encontrada, assassinada, morta a facadas na Praça da Juventude, pela vida dela, ou seja, como ela não tinha dinheiro para pagar o traficante, ela poderia pagar com a própria vida. Então ela fez essa troca. É terrível imaginar isso, parece coisa de filme, mas tudo indica que foi isso que aconteceu. A gente vai continuar acompanhando a apuração e torcendo para que a polícia chegue o mais rápido possível ao Fernando, ao namorado da Juliana, que também teria participação nesse crime. Obrigado pelos detalhes, Rafa. Meio-dia e 38, hora de falar com você.